Fala galera, beleza? Vou ensinar vocês a fazer um combustível caseiro pro seu carrinho porque tá caro e tal A base eu usei do RC Nitro Brasil, que é boa, só que eu acho que o motor dele é 18 ou 21, eu não me lembro E pro meu ficou ruim demais a mistura, falhou, então eu dei uma mudada Mas é esse vídeo que eu tô mostrando aí pra vocês E eu só dei uma mudada aí na quantidade das coisas, ficou bom A única coisa que aconteceu é que, eu tô mostrando aí o que você vai precisar, que eu vou deixar aí na tela Mas enfim, a única coisa que tá acontecendo ainda na verdade, que eu acho que aí já é a configuração de transmissão Porque o meu carrinho ficou um ano parado, ele não engata a terceira Ele chega na segunda, ele meio que corta quase o giro assim e não engata a terceira marcha É uma Mad Force Mas assim, o combustível rodou perfeito, já faz aí um mês e pouco que eu tô usando Não tô usando o forte, né, porque como tá engatando a terceira, não dá pra eu andar esticando O que você vai precisar aí é 200ml de óleo de rícino e 50ml de kart Aí no papel tá 40, não sei, desculpa a letra de bosta Mas é 50ml que eu tô usando Que eu achei que ficou melhor, o óleo de kart Aí tá ela andando, ó, pode ver que ela não falha nada Eu nem tá precisando engatar a terceira, por isso que eu tô andando na pistinha aí Ela tá andando tranquilo aí, tô andando em baixa velocidade Pra não precisar engatar a terceira, como eu disse, tá com problema E se alguém souber aí, por favor, me ajuda, né O que pode ser, como regula isso, porque eu não consegui achar no fórum E enfim, pode ver, ó, ela tá andando certinho O carburador dá trabalho pra regular, o carburador deu bastante trabalho Mas agora também, ela tá trabalhando aí na faixa dos 110, 90, 90 a 110 graus aí, tranquilo Então vamos lá Você vai pegar o óleo de rícino E eu tô usando aí a seringa Porque eu tô usando só o que eu tenho em casa Eu não comprei medidor, nada Você vai colocar 200ml de óleo de rícino num... Em um recipiente separado Como eu tô com a seringa Só conferindo aí 200ml Como eu tô com seringa, eu vou colocando Com seringa 20ml, eu coloco aí 10 vezes Dá um trabalho do caramba, mas como eu disse, é o que eu tenho É caseiro mesmo, pra mostrar que funciona Pra não ficar, ah, comprou isso, comprou aquilo, não É o que eu tinha em casa Então, nesse recipiente que já tinha um pouco de óleo, eu fui completando Você pode usar a mesma seringa aí pro óleo de rícino e pro óleo de cártio Como vocês estão vendo aí, eu vou enchendo aí 200ml de óleo de rícino puro É... Pode ver que ele tá laranja O que deixa ele laranja, o que dá a cor pro combustível é o óleo de cártio Pode ver, ó, e lembra que não pode ter um pó, não pode ter nada Se entrar no motor, arrebenta o seu motor Então, você confere sempre É... Apesar da minha bancada aí tá meio suja A bancada tá suja, não os meus recipientes Eu limpei tudo, com metanol de preferência Você pode limpar a garrafa que você pôr Aí mais pra frente vocês vão ver Aí depois vocês vão pegar aí 50ml de óleo de cártio Tranquilo Vocês vão... Vão colocar aí no recipiente E depois vão misturar Pode ver que ele já fica bem vermelho E é isso que vai dar a cor pro seu combustível Porque senão ele fica meio amarelado, meio esbranquiçado, entendeu? Vai ficar nessa tonalidade Aí você pega, põe um pouquinho aí de... De metanol no seu recipiente De metanol Dá uma limpada Tá? Depois você... Pra tirar um pouco de pó que fica e tal Sempre que o recipiente limpo, pelo amor de Deus Depois você vai pegar, jogar na garrafa Limpar e jogar fora esse metanol Aí você vai pegar E você vai colocar 120ml de óleo Na garrafa que você for fazer Vai dar Um litro 170ml de combustível Não vai dar um litro redondo Porque é um litro de metanol 50 de acetona E 120 Dá 170ml aí Tirando metanol Dá um litro 170ml de combustível Você vai jogar o óleo aí Como eu disse Eu tô fazendo a seringa, né? Porque É o que tem aqui É... Feito isso Depois você vai pra acetona Você pega acetona 100% Deixando claro 99, ó Lógico Você vai colocar 50ml de acetona 50 Porque você não pode ter mais Se eu não me engano São 6% Você não pode ter mais que 6% De acetona Porque Compromete seus componentes De borracha Do motor As mangueiras Tudo A acetona estraga Então são aí 50ml de acetona Agora É o mais simples É só você pegar aí Um litro de metanol Como eu tenho esse recipiente De 500ml Eu faço em duas vezes Você Coloca mais um litro De metanol E depois mistura tudo É só isso É apenas mistura Não tem segredo Não tem nada É só você pegar aí Fazer certinho Não fazer nada a mais Ou a menos É Que fica tudo certo Entendeu Dá uma aceleradinha Aí no vídeo Pode ver que já vai chegando Na coloração do Byron Claro que não é o Byron É mais seguro Você comprar o Byron Lembrando que eu não me comprometo Por nada É O motor é meu Eu que testei O risco foi meu É Se quebrar o problema É meu Não quero ninguém Enchendo o saco Nos comentários Já deixo avisado Aí Depois pode pegar também Um funil Que é mais inteligente Depois que eu lembrei Aí você coloca mais Os 500ml Lembrando de novo Que é um litro De metanol 50ml De acetona E 120ml De óleo E esse óleo É óleo de rícino Com o de cart Misturados Na proporção Que eu fiz no começo Depois disso É só você misturar E tá pronto Isso pro motor Ke25 Talvez seu motor Tenha uma diferença Igual do canal Do RC Nitro Brasil O combustível dele A proporção dele Não deu certo No meu motor O carrinho ficou Engasgando Tal Ele morria Depois Pode ver Eu vou misturar Vai dar a coloração Certinho Mas voltando Meu carrinho morria Depois demorava Pra pegar Aí eu fui lendo No fórum Agora eu não lembro O nome do fórum Eu vou deixar Aí no vídeo É Que não podia ter Tanto Tanta acetona Tal Aí eu Por Sabe Por Por conta própria Eu fui acertando O combustível Chegando nessa mistura Que pro Ke25 Ficou perfeita Você bate O carrinho Pega Eu vou Depois Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Mostrando Porque o vídeo Já tá editado Tá pronto Só tô narrando Mas é isso aí O combustível Depois que você mistura Lembrando Que toda vez Que você for usar Dá uma misturada Porque as vezes Acho que a acetona Dá uma Sabe De ficar parada Ela cria Umas burrinhas Tal Você misturando De novo Chacoalhando Ela já volta ao normal Bom galera É isso aí Espero que gostem Espero que ajudem Lembrando que A conta e risco É de vocês Assim como foi minha Depois que eu vi o vídeo Do RC Nitro Brasil Comigo deu certo Espero que com vocês Também Tô usando aí Dois meses Meu motor não fundiu Não aconteceu nada Como falo É um Kaia 25 Se quebrar é caro Mas enfim Como eu disse Não quero mimimi Porque o motor é meu Quem vai pagar sou eu Não é problema de ninguém É meu E comigo deu certo O risco Valeu a pena Gastei aí 120 reais Aqui na cidade Tá 220 Um galão de bairro Pra mim compensou E fora que eu fiz 6 litros e pouco De combustível É que eu faço De 2 em 2 litros Aqui eu fiz Um e pouco Pra mostrar pra vocês Mas deu 6 litros De combustível Ficou certinho Espero que gostem Se inscreve no canal Deixa seu like Divulga E se tiver alguma dúvida Deixa no comentário Que eu respondo Beleza Valeu